Essa semana eu recebi um montão de chamados de vocês lá no meu DM perguntando por que a maioria das funções dos Stories não estão disponíveis para todo mundo. Eu comecei a ver que foi um chamado atrás do outro, então eu corri para preparar esse vídeo super rápido para tentar ajudar como eu posso. Infelizmente eu não consigo te dar uma solução certa, mas pelo menos eu consigo te dar uma orientação para que essas atualizações cheguem o mais rápido possível para você. O meu nome é Miller, eu trabalho com inovação empresarial e hoje esse vídeo é para te explicar alguns pontos que podem fazer com que essas atualizações não cheguem para você. Se você ainda não me segue nas redes sociais, ela está aparecendo aqui embaixo, principalmente no Instagram, onde eu troco ideia com vocês todo dia. Tem foto todo dia, dica rápida para melhorar o engajamento do Instagram todo dia, conteúdo novo todo dia, além de responder a vocês todo dia também no direct. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora para o vídeo. O primeiro motivo que pode impedir com que essas atualizações dos Stories cheguem para você com as novas funções é o seu aplicativo estar desatualizado. Vai na loja de aplicativos do seu celular, verifica se o Instagram realmente está atualizado, porque se você estiver usando a versão antiga do aplicativo, provavelmente as atualizações não vão chegar. O segundo motivo pelo qual as atualizações talvez não cheguem para você é o seu sistema operacional do celular. Tanto para quem usa iPhone como para quem usa Android, várias vezes ao ano são lançadas atualizações desses sistemas operacionais. Se você não tem a última versão do sistema, não significa que você não vai receber todas as funções, mas pode significar que você vai demorar um pouquinho a receber todas elas. Isso não é regra, não é padrão, mas muitas vezes novas atualizações sempre chegam primeiro para quem está com o aplicativo, para quem está com o sistema operacional do celular mais atualizado possível. O terceiro motivo da atualização não ter chegado para você é que talvez ela simplesmente não tenha sido liberada ainda para todo mundo. Pelo que a gente anda analisando, o Instagram não libera a mesma função para todo mundo ao mesmo tempo, é sempre de pouco a pouco. E justamente por ser de pouco a pouco, existem contas que tem e contas que não tem determinada função. Então os GIFs, os stickers, os adesivos, as enquetes dos stories, tudo aquilo, se está liberado para você hoje, um dia não esteve. Ela vai liberando aos poucos até que chegue em todos os celulares. Se você está com o seu sistema operacional atualizado, o aplicativo atualizado e a função ainda não chegou para você, outro motivo é que talvez ela não tenha chegado para a sua conta. Às vezes as funções são liberadas por contas e não exatamente por aplicativo mais recente. Então pode acontecer de você estar usando a versão mais atualizada do Instagram e mesmo assim a função não chegou para você porque não foi liberada especificamente para a sua conta. Se você logar, por exemplo, com o seu Instagram em um outro celular que tem a função no aplicativo, também não vai aparecer, porque a sua conta não tem essa função. É o que acontece com o meu Instagram com a função de recompartilhar stories. Eu até hoje não tenho essa função. A maioria dos meus amigos, quando é marcado em algum story, sempre recebe a notificação que foi marcada em um story e você consegue recompartilhar no seu próprio story. Essa função nunca chegou para mim até hoje. Se você já foi na loja de aplicativos e tentou atualizar o seu celular e mesmo assim diz lá que o Instagram já está com a última versão, só para garantir, você pode instalar manualmente o Instagram. Para quem usa celular Android, você pode acessar o site do APK Mirror, onde tem todas as versões do Instagram e você pode inclusive voltar para uma versão antiga que se comporte melhor no seu aparelho ou usar a versão mais recente. Tem atualização todos os dias, todas as vezes que sai alguma versão nova do Instagram lá. Baixa o arquivo, coloca no seu celular ou no cartão de memória e instala manualmente. É uma forma de você garantir que vai estar sempre usando a última versão do Instagram. Como eu falei, o vídeo de hoje era bem rápido. Se você fez tudo o que eu falei aqui, atualizou o celular, atualizou o aplicativo e mesmo assim a função não chegou para você, aguarda, porque talvez ela não tenha sido liberada para a sua conta. Infelizmente, não tem outra solução. É aguardar mesmo. Gostou do vídeo? Dá like aqui no vídeo, porque isso é muito importante. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais para a gente bater um papo legal por lá. E até a próxima. Tchau!